Que o meu respirar seja adoração A expressão do meu louvor Te conhecer seja a razão de eu existir Minhas fontes estão em ti Quero dar-te o melhor que há em mim Cada parte do meu ser é teu Cada fôlego do meu respirar Tudo é teu, tudo é teu Leva-me à sala do tronco Eu quero ver as marcas do cordeiro Te abraçar Sentir teu coração Leva-me Nas asas da adoração Aba Pai, quero ouvir O som das águas que vem de ti Senhor, dos rios de Deus Flui em mim a adoração Plante em mim uma canção E darei frutos para o reino Aba Pai, quero ouvir Aba Pai, quero ouvir O som das águas que vem de ti Senhor, dos rios de Deus Flui em mim a adoração Plante em mim uma canção E darei frutos para o reino Leva-me à sala do trono Quero ver as marcas do cordeiro Te abraçar Sentir teu coração Leva-me Nas asas da adoração Aba Pai, quero ouvir O som das águas que vem de ti Senhor, dos rios de Deus Flui em mim a adoração Plante em mim uma canção E darei frutos para o reino Aba Pai, quero ouvir Alá Pai, quero ouvir O som das águas que vem de ti Senhor, dos rios de Deus Flui em mim a adoração Plante em mim uma canção E darei frutos para o reino Aba Pai, quero ouvir Alá Pai, quero ouvir O som das águas que vem de ti Senhor, dos rios de Deus Flui em mim a adoração Plante em mim uma canção E darei frutos para o reino 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 Legenda Adriana Zanotto